Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a vocês o meu material escolar 2018 Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Deixa bastante like e se inscreve no canal para a gente chegar a hashtag 1 milhão de abelhinhas zangões da Duda Vem, vem, vem ser um abelhinho zangão, vem fazer parte da família Ferrão Então, bora deixar de enrolação e bora lá Para quem não sabe, eu vou para o quarto ano e eu vou deixar uma votação aqui em cima de casa para vocês votarem Se o quarto ano é difícil ou se não é difícil Porque eu estou super nervosa para ir para o quarto ano galera Então comentem aqui e votem aqui em cima Então, vamos pela mochila Essa mochila eu ganhei da Clio Style, né, da Rebeca Bombom E eu fiquei super feliz, eu gostei muito dela da cor e ela é super fofinha galerinha Eu gostei muito dela Um super beijo para você Clio Style Eu amei muito a mochila, também amei a merendeira, a minha malinha e a minha bolsa Eu vou mostrar tudinho para vocês galerinha Essa é a mochila E uma coisa legal é que... Não é o pompom É que ela é de rodinhas e atrás tem esse zíper Que... Tem uma alça Então, ela é uma mochila dois em um Pode ser tanto de rodinhas como de alça Olha aqui Muito legal, né gente? Aí quando você quer carregar de rodinhas, você carrega Quando você quer de alça, você carrega Então isso é super legal Eu gostei muito Bom que ela tem vários compartimentos Esse, esse, esse e esse que é muito grande Olha aqui, eu vou mostrar esse aqui para vocês Que vocês merecem ver Isso aqui cabe os três sapos aqui dentro Porque a gigante... É muito grande E aqui, né, tem... E é legal que toda a mochila da Rebeca Bombom, né? Da sua do ano passado também foi da Rebeca Bombom Sim É... Ela vem com esse suportezinho dentro, na parte grande Para você poder botar o notebook, o tablet Ou os cadernos e livros, caso você não pode levar Essas coisinhas Gente, na minha escola eu posso Só que só na hora do recreio Na escola nova, né? Porque na antiga não podia Não E, galerinha, essa Ela tem esse ziperzinho atrás Foi por causa do de rodinhas Então é aqui na frente E isso também achei melhor, né? Porque você pode pegar o seu material aqui E fica mais fácil Eles também me enviaram a merendeira idêntica A mochila, a cor e o pompom, gente Isso aqui eu amei, o pompom Eu sou a doida dos pompons, gente Isso é muito bonitinho, é muito fofinho E uma coisa super legal Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ela é térmica Galerinha, quando eu vi que ela era térmica Que eu falei Mãe, isso aqui é de uma merendeira térmica Ela falou É assim, de uma merendeira térmica Eu fiquei super feliz Gente, essa merendeira é muito fofinha Muito fofinha, muito fofinha E o bom, ela é térmica Eu, como eu vou fazer, né? Aqui no condomínio Aqui tem natação, balé, judô Eu vou fazer natação e balé Eles me enviaram essas duas bolsas Essa malinha Que ela é muito linda, gente A cor dela é um azul Super lindo E essa outra bolsa Maravilhosa Preta Super linda E gente, esse chaveirinho É uma pulseira É super legal Eu amei tudo que vocês me enviaram Com certeza eu vou usar super E a mochila vai caber muitas coisas Já que assim, eu não tenho muita coisa pra carregar Vai dar super certo Essa mochila é muito fofinha Muito obrigada Galerinha, esse vídeo vai ter meta de likes E a meta de likes de hoje É 15 mil likes Se vocês baterem 15 mil likes Eu sei que isso é muito fácil pra vocês Vocês batem em muito pouquinho tempo É... Eu vou montar meu material escolar No estojo da mochila Colocar as coisas dentro da mochila E assim eu mostro melhor pra vocês Então, eu comprei esse kitzinho de canetas Com glitter em gel Super lindas Tem as cores clássicas, né? Que são azul, vermelho e preto Só que com glitter E os dois que eu amei Rosa e dourado São super lindos esse kit Tem também essas canetas Super lindas E o legal é que elas são todas branquinhas E a cor aparece na tampinha Super bonitinho E algumas coisas que estão aqui em cima Eu vou usar pra decorar o caderno Como eu falei Marca texto Marca texto em gel Super lindas Essas duas cores Amarelo e rosa As famosas canetas que apagam Das três cores Preta, vermelha e azul Que são as cores que eu vou usar no colégio Que se eu não vou usar caneta As canetas normais, né? Que não são as que apagam Agora vamos A mais uma coisinha Que eu vou usar pra decorar Essas canetas de ponta fina Super bonitinhas Vocês vão falar Mas Duda Tudo isso Só pra poder enfeitar caderno Até agora já foi milhões Galerinha Eu amo enfeitar caderno Eu sempre gosto De deixar tudo bonitinho Na hora de escrever matemática Eu sempre tenho sublinhada E coração Estrela Faço um monte de coisa Pra ficar tudo muito fofinho E porque eu amo caderno muito decorado Eu não gosto de caderno tipo Preto Só preto Não Tem que ter rosa, azul As cores Pra enfeitar o caderno E deixar ele bem bonito Também vou ter aula de artes esse ano Bastante aula de artes E vai ter bastante coisa, né? De aproveitando Já vai ter quase tudo aqui Né? Caneta Lápis de cor Canetinha Então isso é bom Agora os lápis Eu comprei seis Porque eu também sou a louca dos lápis Comprei esses O meu preferido é esse aqui De glitter Ui Lapiseira Porque eu sempre uso lapiseira Da ponta 07 Como a minha mãe pensa que eu como ponta Aqui tem essas duas pontas E ao total são 72 pontas Então é bastante Essas canetas Também pediu pra aula de arte, né? É Se você é uma menina Ou um menino Que ama Lego Você vai gostar desse apontador É um apontador de Lego É isso mesmo que você está vendo Só que se você pode comprar tipo Dois Você consegue montar um em cima do outro Então isso fica bem divertido Eu comprei esse da cor vermelha E eles são todos com refil Refil não Depósito É, depósito Tem várias cores, né? Tem amarelo Eu não lembro todas as cores Esse de globinho É super bonito Eu amei esse de globinho E tem escrito o nome mesmo aqui China, África É super bonito É Esse apontador Que é um clássico Pra mim Porque se a ponta ficar aqui dentro dele É só você apertar aqui, ó Apertou A ponta saiu Eu comprei três borrachas Porque no meio do ano Eu já tenho que comprar mais borrachas Então eu já deixei, né? Separado Aqui tem essa borracha Que eu achei ela super legal Que ela não mancha Porque é a borracha de asas, né? Ela tem uma capinha Que protege Então você pode colocar no estojo Porque sempre vem aquela manchadinha do lápis, né? E essa não suja Você pode usar ela Colocar ela dentro do estojo Que tem a caneta Um monte de lápis Lápis de coquiânula Não vai manchar Por causa dessa capinha É borracha de asas Como no meio do ano Eu já vou ter que comprar borracha Eu já deixei separado Eu comprei Isso aqui É um borrachão É uma borracha grande Pra caramba, gente E a tia falou que ia ser Boa que não mancha, né? É Como assim não mancha? Ah, não mancha a folha atrás Aqui eu comprei O refil Da caneta borracha Que eu gosto muito Dessas canetas Eu tinha uma Só que quebrou E são essas as borrachinhas Aqui tem essa tesoura Que aqui dentro Ela é macia Então não dói Não machuca o dedinho Pincel Pra aula de artes Como vocês podem ver Tem três tipos Cola em bastão Tem essa régua super linda De 30 centímetros O colégio tinha pedido De 15 Eu botei 15 centímetros a mais Super linda essa régua Eu achei ela muito bonita E esse espacinho Acabou Agora vamos pro Os lápis de cor Giz de cera Que o legal Vem três cores neon E eu amo neon E tudo isso aqui É pra aula de arte Vocês podem ver Que tem bastante coisa Pra aula de arte Lápis neon Que eu amo cor neon Ano passado Eu também usei As canetinhas Da ponta que vai e vem É Esses lápis aquarela Que o colégio pediu Esse lápis Que tem uma coisa Super legal nele Que eu quero mostrar É que isso aqui Você não Se você quiser Não joga fora Porque é um estojinho E você pode colorir Aqui essa parte Então o estojo Fica na sua cara Do jeito que você quer Esse vem 60 cores Super bom Quando eu cheguei em casa Que eu fui olhar Porque eu sempre gosto De dar aquela olhadinha No material Que eu olhei Que eu tinha Um lápis de 60 Lápis de 60 cores E um de 36 Eu falei Meu Deus Pra que Quanto lápis de cor Mas eu amo Lápis de cor Então eu tô super feliz E bom que esse já vem É Prata e dourado E esses três neon Então de lápis de cor É isso Bastante Coisa E tudo isso aqui Pra aula de arte Então você tem que arrasar Na aula de arte Né, Dudu? Porque o que você mais tem É lápis de cor É E coisinhas para decorar Também tem cola colorida Também pra aula de arte Gente Eu posso dar uma pausinha No material? Eu quero ajudar O guarda-chuva Da mulher maravilha Que eu comprei Porque o meu tinha quebrado O meu tinha quebrado E esse é maravilhoso E a mamãe deixou eu comprar Porque também ela ia precisar comprar Então já deu tudo Agora É Vou mostrar Nossa, tanta coisa que eu fico perdida Vou mostrar essa partinha Aqui Galerinha É um dicionário Inglês Esse caderninho de rascunho Que eu achei super fofo E olha, olha, olha É conjuntinho, né? Sim, super lindo É muito bonitinho Esse caderninho, olha E as folhinhas são decoradinhas aqui E vem com adesivo Só que eu tenho dó de usar adesivo Porque é muito fofinho A escola deu uma lista com 30 livros Pra eu comprar 3 Aí eu comprei esses 3 Porque em um momento A professora vai pedir pra gente Ler o livro Tem esse Da doutora Gil de Molde Tem esse O Pequeno Príncipe Que eu já assisti o filme O filme é super bonito E o livro Também deve ser super lindo E tem esse Do Felpo Fia Filfa Filfa Tem a etiquetinha Do Frozen Que ano passado Foi da Jorio Vem com 12 Galerinha Eu não quis comprar O estojo Que faz conjunto com a mochila Porque eu amei Esse de unicórnio E tem a minha cor preferida E eu amei esse estojo Então Eu vou utilizar ele E ele é de duas divisões Agora vamos mostrar os cadernos Tem esse caderno pequeno De 48 folhas Que o Colégio pediu Os cadernos que o Colégio pediu São sem tema São de cor Mas Quando a Duda Pegou a lista de material Galerinha Que ela viu Que os cadernos Eram esse de cor A Duda quase infartou Porque gente Eu sempre fui acostumada A usar caderno de tema Eu sempre usei Desde pequenininha Eu sempre usei Caderno de tema Então Eu sempre acostumei Com caderno de tema Eu nunca usei caderno assim E eu Gente Esse ano vai ter tanta novidade Por que fazerem isso comigo? Combinei com a Duda uma coisa Nós compramos Os cadernos de cor Que a escola pediu E compramos também Os cadernos de tema Que a Duda queria Ela vai levar pra escola No dia da reunião Todos Que ela vai comigo E vamos perguntar A professora Se a professora permite Que a Duda use aqueles cadernos Sim Porque é melhor Você levar todos os cadernos Carregar um pezinho Mas você saber O que a professora deixa E o que ela não deixa Do que você levar os cadernos E na hora você não Não poder Né Utilizar eles Porque essa escola Que a Duda vai agora É nova Na outra escola Que a Duda estudava Também pedia de cor Mas a professora Deixava usar de tema Ela não reclamava A diretora não reclamava Então não tinha problema Essa que a Duda vai é nova Nós não sabemos Nós perguntamos Na coordenação da escola E eles falaram Que não poderia Que só poderia de cor Mas a gente vai perguntar A professora Então se a professora Permitir A Duda fica com os cadernos De tema Se a professora Não permitir A Duda vai usar Os cadernos de cor E a gente vai Decorar eles Isso Vocês colocam aqui embaixo Nos comentários Se você não permitir Se vocês querem Que a Duda mostre Decorando os cadernos dela Aí O que a gente vai fazer Se não permitir Nós vamos guardar Todos os cadernos Que a Duda comprou Esse ano Pra ela usar ano que vem Sim Porque aí ano que vem Pode ser que a escola Permita usar É, permita usar Isso Porque pra quem sabe Eu vou no quarto ano Então vamos voltar ao assunto Galerinha Comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber Se o seu colégio Deixa você usar O caderno de tema Ou se ele não deixa Agora eu não tenho espaço Pra botar os cadernos Vou deixar aqui Tem esse caderno aqui Que é cabelo fofinho Eu gostei Mas a gente precisa Encapar ele Com o contacto Laranja Galerinha É isso mesmo Eu vou aprender Eu vou ter aula de música E eu acho que eu vou aprender A tocar violão Sempre quis Aqui, né Tem os dados pessoais E tal Tudo Ai que mais fofo Olha as folhas Meu Deus do céu Olha essas folhas E eu vou aprender A escrever aqui Os dados musicais Sim E tem quantas folhas? 96 folhas Tem esse caderno Mentira gente Eu vou começar pra vocês Vamos ver Tem esse caderno Dela 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 Eu comprei Eu comprei Três De outro tema E dois da Lari Os dois cadernos da Lari São idênticos Por dentro Tem aqui pra você guardar Os dois lados Os adesivos que estão maravilhosos Os da Lari Aqui tem os da Lari E aqui embaixo Aqui os dados pessoais Tanto ali como aqui E as folhas assim E essas são as folhas Tem esse Que foram os meus dois preferidos Os dois que eu mais amei E por dentro Eles são iguais Não tem diferença Galerinha Esses daqui eu não preciso falar Nada Porque eu já amei eles mesmo Tá Unicórnio Isso ganhou o coração da Duda É só esse 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 E mais 65 Que eu queria ter trago Mas minha mãe não deixou Lógico Duda Você já trouxe caderno demais Você trouxe seis cadernos Esse é muito lindo Galerinha Esse caderno Ele é super lindo E ele é o foco Bem na cara do Unicórnio Eu sou meu preço Preferido Olha que lindo E Também né A mesma coisa Do caderno da Lari Eu mostrei os do Unicórnio Por último Aqui gente Eu vou um Unicórnio de paixão Aqui os adesivos Os dados pessoais De Unicórnio também Opa Aqui novamente né E as folhas Elas não são muito decoradas Gente Isso deixou a desejar né A Duda Quando a Duda abriu o caderno De Unicórnio Que viu as folhas Mais simples Eu pensei que a gente Tipo 50 Assim ó Arco-íris assim Mas os cadernos São assim mesmo Mas gente Só pela capa É muito lindo né mãe Mas poderia vir as folhas Enfeitadas né Sim Ficaria um espândalo o caderno Ficaria nossa E eles por dentro São todos iguais Os adesivos todos iguais Só muda a capa mesmo Tem essa capa que também Tem essa capa que também é super linda Raibon Raibon It's Favor It's me Favor It's color Eu não sei falar um pouquinho De inglês Mas eu vou aprender E tem esse aqui Que tá escrito Fabuloso E esse Unicórnio Maravilhoso Galerinha Comenta aqui embaixo Nos comentários Qual foi o caderno Que você mais achou bonito E se você ficou em dúvida No caderno Do Unicórnio E da Lari Comenta Qual caderno Você mais gostou Da Lari E do Unicórnio O caderno Que eu mais gostei Da Lari Foi esse aqui Tá super lindo esse E o que eu mais gostei De Unicórnio Que eu falei É esse aqui Porque tá dando bem Foco na cara Do Unicórnio Ainda tem mais Alguns materiais escolares Mas São folhas Cartolinas Pasta E isso Não é muito legal De mostrar Porque já todo mundo sabe Criamos novidades Então Esse foi o vídeo Não se esqueçam Nessa média de likes De 15 mil likes Se vocês baterem 15 mil likes Eu vou fazer o vídeo A mostrando Na verdade a mostrando não Montando o meu material Escolar tudinho Dentro do meu estojo Da mochila Da merendeira Da merendeira não Mais das coisinhas Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal Tchau Ah Também não se esqueçam De me seguir Na chatach Que ficam No início do vídeo E na caixa de descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau